Tranquilidade, vou começar fazendo a rima, olha meu parceiro predomina, vou ter que falar Escutei até numa batalha passada, meu jacareta é um terço da boca, o céu sem maxilar, aí não dá Olha meu enorme fazendo na sessão, por isso que eu vou rimando, espero que ouça Dessa vez é jacaré que vai virar, dessa vez é o jacaré que vai quebrar a sua bolsa Não, jacaré que vai quebrar a minha bolsa, cê fala isso daí eu vou ter que te explicar Na verdade meu jacaré tá até partido, é que tá doido, cê vai tomar logo o tchulalá Sabe que agora eu faço best tranquilão, cê não aguenta na missão, cê não aguenta na função Pode ver que se o irmão queimar, cê já fica com o cu na mão Não fico com o cu na mão, porque eu sei fazer a rima, meu parceiro eu vou rimando, de você eu já esquivo Olha meu parceiro que eu vou rimando, é o tchulalá, eu vou pra lá, então deixa eu ler o livro Ó, vou seguir fazendo na levada, vou fazendo minha rima, pode passar e o bro Eu não sou o menino que rouba livro, sou o menino que entrou e roubou o seu cérebro Só que os caras falam até de conversar, paralela, só que a sua rima não é esperta Diferente mano, cê é mais chato na roda que os caras que conversam, mano até na biblioteca Cê tá entendendo camarada, sabe que agora meu mano não deixa nem os caras lerem Por isso meu truta que você é vacilando, a sua pessoa meu truta já vai mandar se foder Então vai se foder você, tudo que vai e volta, vou fazendo aqui na revolta Por isso que eu vou fazendo minha rima, sempre tô sozinho e não preciso de escolta Olha meu irmão, faço na levada, por isso mesmo que você pensa que cê causa um incentivo A diferença que eu leio na biblioteca, você pensa que tá vivo lendo livro em aplicativo? Também não preciso até de escolta, sinceramente mano agora vai se foder Se você tá saindo até de escolta, desculpa se é o crauque do rolê Por isso que eu leio na biblioteca, você sabe que agora eu faço o verso tranquilão Camarada não dá para na missão, camarada eu rimo muito se atropelando igual um caminhão Eu não sou o crauque do rolê, meu parceiro agora vou te explicar, você tá em vão A diferença, a segurança que faz minha escolta hoje é os que ontem me expulsavam do vagão É tipo escota né mano, que você falou meu truta, só que não falou caô de verdade camarada Só que antes cara falava de escota, só que minha cota truta é só rima no metrô Você já tá entendendo camarada meu mano, sinceramente meu truta agora pra esclarecer Minha cota mano é só rima no metrô e mandar os caras que não gostam truta até se foder Aí, por favor, faz barulho pra essa batalha aí, vai Aí, por ordem de rima de quem começou pra quem terminou, faz barulho pra quem curtiu as rimas do WM Faz barulho pra quem curtiu as rimas do Hermado Faz barulho pro WM Faz barulho pro Hermado Mano, deu o WM 1 a 0, quer pedir mames, tá meio, me diz, meio pátio, corrente Aí, mas tudo bem, WM, primeiro round, quem terminou começa, nada está perdido amigão Bate e volta, nunca tá perdido Fala o bolão Você tá mal aí, Jão Você tá com medo Aí, porque não passou do ano Outra vez Não dá nada Chamo os MC pra fazer a improvisada Outra vez Não dá nada Chamo os MC pra fazer a improvisada Esse grito é lá do Mea 5, cidade Tiradentes, tá na casa Pode ir pra, mano, você falou até de escota, né truta Você sabe que agora o verso não tem muleta Só que pela cara desse, mano, ele é muito feio Eu acho que trocou um cito farda preta Pô, você já tá ligado, né, meu filho Que você tomou um pó e ficou até desfigurado, seu semblante Você tá entendendo, camarada Que eu tô fazendo um rima de bateria de fico Olha, meu parceiro, eu sou MC pelo Karate Só que qualquer coisa eu vou lutar um Karate Eu vou rimar no A que cê é muita treta Louco, é taja preta É faixa, taça preta Vou seguir fazendo Por isso que eu vou fazer na rima E cê aqui tá de graça Eu não sou facção carinhosa Só que não é só quebra essa E que eu quebro a taça Só que com certeza, né, mano Cê sabe que agora Fazendo freestyle e truta eu me destaco Cê falou, meu mano, de Karate Só que diferente de truco Eu não vou tentar tirar o casaco Pô, cê já tá ligado, camarada Não vou tirar o casaco Vou bater na sua pessoa Camarada, sua rima não foi boa Os caras tá gritando pra você, meu mano Porque aqui cê veio à toa Ah, ó Tá gritando pra mim Porque veio à toa R.A.P. Hum Será que eles gritam pra mim Porque eu rimei mais que você Você tava ganhando, ganhando, ganhando Ganhando, ganhando Aqui na moral Só que o jogo só acaba Depois dos 45 segundos Então conta a vitória antes do final É isso mesmo, mano Cê sabe, né Truta Aqui pra rimar, meu mano Ainda tem uns milésimos Diferente de o Soker Mas que joga muito Ganho da sua pessoa Faço bater no acréscimo Pô, cê já tá ligado, né, filho Fazendo freestyle eu vou ter que te explicar Que eu jogo muito, meu mano Não desacredito da minha pessoa Porque o Flamengo Ela tá em outro patamar Tá em outro patamar Olha meu parceiro Vou rimar no ar Que eu não avacalho A diferença é você Tá em outro patamar Eu tô voando alto É esforço do meu trabalho Tipo é Missy Pose Olha meu irmão Vou rimar no ar Que você não tá na linha É que o traficante Que traficava para o seu filho Agora tá passando mensagem Na sua telinha Só que é diferente Pode ir, mano Pode ir, mano Plim, plim Plim, plim Aí, 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 aí Só que com certeza Cê fala que é esforço do trabalho Mas sabe, né, meu mano Que sua rima não deserda Diferente, mano Só que cê fala que tá voando muito Cê é um merda Quanto mais alto, mais alto A água não pedra Cê tá ligado, mano Travem, mas foda-se, meu mano A sua pessoa Sinceramente, mano Cê pode até ganhar Mas cê sabe que a cima Do irmão que até foi boa Olha só, meu parceiro Que eu faço a rima E agora você não vai ser o vilão Porque eu sou herói E a queda de cima É tipo bomba de Hiroshima Eu vim só pra estemer seu chão Fazendo minha levada Tá ligado que essa é a parada Já repeti em outras batalhas Porque mesmo se eu cair de baixo Vai ser minha melhor escalada Faz barulho que você gostou Por ordem de rima De quem começou Pra quem terminou Faz barulho pra quem curtiu A rima do Hermat Faz barulho pra quem curtiu A rima do WM WM próximo